Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta, novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da eFarma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Daremos continuidade à nossa entrevista com Jackson Fressato, criador do RoboLaura, arquiteto de sistemas que se tornou especialista em segurança corporativa, trabalhando em grandes empresas como a IBM e a Volvo. Ele também é o presidente do Instituto Laura Fressato e uma das 100 pessoas mais influentes da saúde do Brasil em 2022, sendo o Prêmio Grupo Mídia Health Tech. Jackson, eu vou começar essa segunda parte do nosso papo perguntando como os robôs podem ajudar a salvar vidas. Eu gostaria que você falasse mais da experiência com o RoboLaura, e se puder trazer outros exemplos, são bem-vindos também. Os robôs surgiram com uma função específica na humanidade, compensar a nossa deficiência natural. Eles não surgiram para substituir a nossa existência ou a nossa competência. Eles surgiram para ter mais força que nós, eles surgiram para ter mais capacidade de leitura que nós, eles surgiram para aumentar os nossos, vamos dizer, eles surgiram para transformarmos em super-humanos. Eles não surgiram para substituir o humano. Essa filosofia do humanoide que surgirá, cara, vamos nos qualificar mais, somos muito mais do que qualquer peça substitutiva nesse universo, não é isso. Mas são ferramentas, como eu falei, surgiram para potencializar a nossa capacidade produtiva. E olhando para isso, é onde a gente vai conseguir salvar vidas no final, quando você melhora a qualidade, tudo que está dizendo respeito. Então, quando você melhora a segurança da indústria, você salva vidas. Quando você aumenta a capacidade produtiva em ambientes de risco, você salva vidas. Quando você qualifica profissionais que estão na frente de riscos, como, por exemplo, ambientes de trânsito de pessoas, aglomeração de pessoas, produção alimentar, sabe? Agropecuária. Quando você coloca tecnologia abritando a qualidade, você salva vidas. Então, o salvar vidas não está direcionando diretamente pontual a atuação de um uniforme de ficção científica num bilionário andando pelo ar. Não é isso. É o queixê. Não é você conter um ataque terrorista em determinado lugar. Isso salva vidas também. Mas salvar vidas é você melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu acho que o foco nisso é essencial. Tem um caso bem interessante que aconteceu com o robô de um paciente que estava deteriorando. Era um paciente que tinha uma... Ele ia fazer o processo do seu tratamento de câncer. Ele tinha uma... Esqueci o nome da palavra. Uma quimioterapia. Ele tinha uma quimioterapia agendada. E na hora que ele internou para fazer isso, o robô já deu um alerta baseado no histórico que alguma coisa estava diferente. A equipe foi observar o que tinha acontecido e decidiu suspender a quimioterapia para observar ele. Era meados de três horas da tarde. Lá pelas seis, sete horas da noite, ele começou a ficar ruim. Acabou indo para a UTI. Isso era um sábado. E ele acabou falecendo na terça-feira. Do problema do seu câncer. Quando vieram trazer esse assunto para mim, eu fiquei um pouco incomodado. Eu falei assim, cara, não criei uma tecnologia para avisar quem vai morrer. Não criei uma tecnologia para ajudar ele até isso. E um dos médicos me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Salvar vidas. Não é você dar mais 50 anos. Às vezes salvar uma vida é você dar mais duas horas para a pessoa. Depois de se despedir com qualidade da sua família. e receber o melhor tratamento neste momento. Porque morrer faz parte da vida. Faz parte do processo da vida. Então, o que não é certo é morrer com dor. O que não é certo é morrer sem o devido cuidado. E isso que não está certo. Então, a gente não está aqui para criar um embate contra a morte. Não é isso. A gente está aqui para oferecer. Até porque sabemos que essa luta não tem outro ganhador. Isso é evitável. Isso é evitável, né? Mas agora nós podemos ter uma vitória imensurável se a gente der qualidade até o último momento de vida. Para todo mundo. Inclusive para quem está assistindo aquele momento da outra pessoa. Então, é para isso que a tecnologia vai vir. Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Logo, estaremos salvando vidas. Espetacular, espetacular. Em 2010, você criou o primeiro robô cognitivo gerenciador de riscos no mundo, que é o RoboLaura. É a primeira plataforma de inteligência artificial aí no mundo. Sua startup, Laura Network, foi incluída na lista das cinco empresas do mundo com os melhores projetos de inteligência artificial para a indústria da saúde. Que foi organizada por instituições de prestígio como as universidades Harvard e Johns Hopkins. Como foi percorrer esse caminho? E quais são seus planos para continuar impactando a saúde com a robótica? Eu acho que a primeira coisa é que a gente nunca confrontou o ambiente de pesquisa. A gente sempre foi, na verdade, parceiros da pesquisa clínica, da pesquisa tecnológica. Nós somos talvez a única, a primeira, não sei se a única, talvez startup, a ter uma área de researcher desde o primeiro dia. Então, ao invés de nós investirmos só em tecnologia, nós investimos em pesquisa. E não necessariamente porque nós precisávamos ter o nosso produto homologado. É porque nós precisávamos ter o universo acadêmico e de pesquisadores muito perto do que nós estamos construindo, porque nós estamos construindo algo para o futuro. O que a Laura faz hoje, inclusive, é algo que não existe uma demanda nesse exato momento. A gente, inclusive, está trabalhando um roteiro comercial. A gente está ensinando as pessoas a comprarem o nosso produto, porque não existe uma demanda. Não existe exatamente nesse exato momento um bullet point escrito no caderno de algum diretor que estava assim, preciso de inteligência artificial para melhorar o processo. Não existe isso. Então, a gente tem que ensinar o mercado a construir o nosso produto. Agora, nós sabemos que no futuro próximo, isso vai ser mandatório para qualquer tomada de decisão. Então, a dificuldade, o transicamento, justamente, é o que o próprio Ed Kedbo falou, que eu sugeri sobre o livro. Ele fala o seguinte, que quando você está construindo algo que não existe, você tem dois grandes desafios. Um, proteger o bebê feio. Não tem valor nenhum ainda. Você não sabe o que ele vai ser. Ele só é feio. Ele só demanda. Ele só demanda. Você tem que proteger ele. Ao mesmo tempo que você dá de comer para a Fera Voraz. Você tem. Você está com a Fera Voraz no barco e o bebê feio. E a Fera Voraz não pode comer nem você, nem o bebê. Não é uma opção você dar o bebê para a Fera Voraz comer. Você tem que cruzar esse rio com os dois ali dentro. Esse é o desafio. Esse é o desafio. É o famoso ambidestro aí. Não tem, gente? Você tem toda a razão. E falando em pesquisa, né, Jacques? Como as políticas públicas e as pesquisas nessa área de inteligência artificial estão caminhando aqui no Brasil? Que oportunidades você enxerga, perspectivas, desafios para esse setor? Principalmente aplicada à saúde, né? Faz um panorama. Cara, eu te digo que eu estou bem feliz com isso. A gente pode dizer que até a gente está na frente de alguns outros países. Não precisamos mensurar só os top 5 do mundo. Mas, por exemplo, eu estive em Israel em 2019 e tive a oportunidade de visitar duas instituições que trabalham com pesquisas pesadas relacionadas à inteligência artificial. Mas nenhuma delas estava olhando para a política pública de uso de inteligência artificial na saúde. Nós voltamos para cá em 2019, assinamos um convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia e criamos a primeira pesquisa de uso de inteligência artificial para a saúde pública. E hoje nós temos o robô implementado numa cidade no interior do Paraná. É a primeira cidade do mundo a ter inteligência artificial cuidando do cidadão, entendeu? Dentro do sistema de saúde pública. Então, a pesquisa está avançada nesse sentido porque a legislação que está por trás disso ela tem por objetivo proteger o direito à saúde. Então, ela não vai criar resistência nenhuma a nada que garanta que esse direito seja acessível. desde que você respeite as questões de patrimônio, as questões de privacidade, que é constitucional, não é uma questão só de LGBT. É constitucional, é um direito constitucional. Você não violar a privacidade de outra pessoa é constitucional, não tem nada a ver com a LGBT. Você garantir a propriedade da pessoa, e isso envolve o seu próprio corpo, a sua própria saúde, é constitucional. Não precisamos nem ficar inventando moda com relação a isso. Então, quando você respeita essa questão básica, o resto acontece. O resto vai acontecer. Então, nós podemos dizer que o Brasil está bem avançado. Então, instituições privadas têm feito bastante pesquisas nessa questão de ordem pública para transformar isso em algo que aconteça para o setor público. E nós estamos conseguindo endereçar para que isso seja cabido para todo e qualquer município, dependendo do tamanho deles. Bacana. Muito legal esse outro ângulo. A pesquisa realmente é super importante e é legal o seu exemplo. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Ela é mandatória. E é legal quando a gente vê o governo também apoiando esse caminho. Não tenho a dúvida que é um caminho muito feliz. E, Jackson, o empreendedorismo surgiu na sua vida como uma missão. Mais do que por acaso, virou uma missão praticamente. Mas atualmente, como se enxerga o intraempreendedorismo na área de saúde? O que você vê fundamental para uma realtech contribuir para o desenvolvimento da saúde no Brasil? Cara, é a aderência do profissional de saúde. A gente precisa que o profissional de saúde tenha mais coragem de empreender. O profissional de saúde é empreendedor por natureza. Para você parar para pensar, o médico é o empreendedor por natureza. Ele é um profissional autônomo. Ponto. Logo, é um empreendedor. Não tem como fazer diferente. Mas ele precisa de uma... A dinâmica econômica, a forma de pagamento, a própria qualificação profissional, ela demanda um custeio do ativo chamado médico muito alto. Isso faz com que o cara tenha medo de arriscar. Eu acho que é algo que a nova geração de médicos já pensa de forma diferente. Já entra no mercado, no mercado muito mais, muito menos, com menos ofertas. Aí faz com que o cara tenha que ter uma criatividade mais constante. Então, eu entendo que quanto mais os profissionais de saúde se tornarem empreendedores no seu próprio segmento e que isso seja multidisciplinar, ou seja, permite que outras áreas se conversem, a gente vai ter uma evolução muito grande na economia da saúde. Excelente. E aí eu vou pegar esse cancho de economia na saúde que queria tocar um ponto que a gente não falou. Parafraseando você mesmo. O robô veio para compensar a ineficiência humana. Achei espetacular a visão mesmo. É exatamente isso. A gente sabe que a robótica na saúde permite elevar qualidade, segurança para o assistente e da assistência ao paciente. Aumentar a eficiência operacional da estrutura hospitalar. Proporcionar um ambiente mais seguro para os pacientes e profissionais de saúde. E, ao mesmo tempo, reduzir custos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa última parte de redução de custo na utilização da robótica. Porque muitas pessoas ainda pensam que usar essa tecnologia aumenta gasto. E a gente está olhando para o mundo em que uma das grandes tendências na transformação do mercado de saúde é o VBHC. O Value Based Self-Care. Eu enxergo, pessoalmente, inteligência artificial como uma grande ferramenta para trazer isso para a vida. Para conseguir integrar os ecossistemas. E para, talvez, olhar essas dores ou essas ineficiências que a gente tem no sistema de uma maneira muito mais rápida, ágil e barata. Mas eu queria que você explorasse mais esse ponto também do gasto. É que o conceito do gasto, ele é muito relativo ao que você está empregando de solução. Eu gosto de olhar para o contexto de otimização de recursos e não redução dos mesmos. Eu acho que não é isso que vai acontecer. A tecnologia, seja ela qual for, ela não entra necessariamente cortando custos. Ela entra otimizando recursos. Reduzir custos é só uma partezinha da economia de qualquer coisa. É só uma partezinha. Ela é tão medíocre. Se você olhar o todo, ela é tão medíocre que se torna bobo. Por que pessoas ficam bilionárias em cima de determinadas áreas? É porque ele fica preocupado com o custo. Ele não está aqui pensando, meu Deus, isso está muito caro. Isso é caro. Tem que ficar mais barato. Então ele fala assim, o que eu faço com esse saco de limão? Que é a velha história do empreendedor. Ele não fala assim, meu Deus, onde comprarei limão mais barato? Eu preciso de limão mais barato? Barato. Limão barato. Limão vagabundo e barato. Eu não vejo ninguém usando essa analogia para limonada. Eu vejo as pessoas falando assim, com limão, fiz uma limonada. É isso. Então eu acho que o foco tem que ser otimização de recursos e não redução de custos. Você não pode perder recursos. Eu acho que quando você está olhando para custos, tem que entender aquilo que é perdido. Então quando você otimiza processos, melhora a qualidade, audita as circunstâncias, faz uma gestão mais inteligente, você faz uma contenção de custos que estão sendo jogados fora. Eu sou totalmente adepto. Eu não gosto de jogar comida fora. Não gosto. Entendeu? Eu sou muito a favor dos refogadinhos. Os refogadinhos resolvem a comida fora. Excelente analogia. Entendeu? Não joga a comida fora. Investe nos refogadinhos gourmet. E no final de semana você tem muito recurso para gastar muito dinheiro para criar a admiração de todo mundo que vai te visitar. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida você, com essa visão, embora não seja impacto direto, numa redução de custos, você otimiza recursos. E a otimização aumenta a produtividade. As pessoas são liberadas para fazer mais. Isso. E talvez tarefas mais nobres, menos repetitivas, etc. Com os mesmos recursos. Exatamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Exatamente. 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 Um outro ponto aqui que se fala muito, já que se fala muito e acho eu que ainda se faz pouco, é toda essa história de metaverso, a chegada da tecnologia de 5G no nosso país, por exemplo. Você acha que essas novidades podem contribuir para a evolução da robótica e das pesquisas nessa área em geral? Ah, vai acontecer, né? Isso não é... Isso é senequanão, né? Não é nenhuma questão de pode. Ele vai acontecer. O que tem muito é barulho para vender o que não existe, né? Mas isso também não é novo. Isso acontece. Também não é novo, claro. Desde que alguém começou a empacotar sonhos, a coisa é vendida desse jeito. E está tudo bem. Tem quem compra, tem quem fica feliz com isso. E é assim que funciona. Então, eu acho que eu, como construtor de tecnologia, não sou tão alucinado com algumas coisas, né? Tipo, eu sou muito mais... Eu gosto muito mais de acompanhar a evolução do chip do que necessariamente o lúdico gráfico das aplicações de alto nível. Eu acho muito mais legal ver o comportamento da nova geração que é cliente direta da evolução dos chips do que necessariamente a performance de grandes bilionários gastando dinheiro com peças gráficas, né? Por favor, vamos olhar para o que funciona. É, mas você sabe que o... Essa é a parte difícil. Acho que o fácil é olhar o lúdico, né? Você é seduzido. As pessoas são seduzidas pelo... É o comportamento que todos nós conhecemos, que deveria ter encerrado aos nossos cinco anos de idade. Exatamente. Exatamente. Legal. E, como eu falei, está tudo bem. Está tudo bem. Faz parte da roteira de consumo. Faz parte. Eu não quero me afundar muito e nem criticar esse consumo. Estou falando como um construtor de tecnologia. Eu podia construir garrafas vazias e vendê-las de forma linda. Entendeu? E venderia um monte e estaria dando uma lancha no caixa da aço em Santa Catarina. Mas a proposta não é essa. A proposta é que no final do dia seja funcional. Então, você tem que criar um roteiro de consumo disso. Lá na frente vai virar o produto que tem que ser feito. É a mesma coisa que acontece em todas as áreas, né? E isso é muito legal. Isso faz parte. Cara, é o que eu falo. A gente não anda com um celular no bolso de, hoje, 15 mil reais, né? Vamos colocar o preço. A gente não anda com um celular de 10 mil reais. A gente anda com um supercomputador Unix de 10 milhões de dólares no bolso. É isso que custa, comercialmente, hoje, 10, 15 mil reais. Mas a tecnologia que tem é essa. Foi essa a evolução que aconteceu. É isso que a gente não para pra enxergar. E é isso que vai acontecer com todas essas tendências que estão sendo ofertadas e experimentadas. A gente também tem que entender que o mercado vai experimentando o que as pessoas querem, o consumo. Então, vai ter esses insights. E a mão livre no mercado vai endereçando aquilo que é commodity, aquilo que vai funcionar nas prateleiras dos mercados. Como que você enxerga a evolução do uso inteligente de dados na saúde? Então, algoritmos, robótica. Você acha que essas ferramentas empoderam, então, a autonomia aos pacientes? Para que eles vivam uma experiência fígita ou verdadeira na sua jornada de cuidados? Atenção, retirando as ineficiências e fricções? Ou a gente está engatinhando muito ainda, está muito no início ainda de todo esse tema? Eu não sei se a gente está engatinhando ou cabeando ou se a gente está um pouco letárgico. Eu não consigo fazer essa dimensão. Mas nós estamos indo para isso. É difícil dizer a velocidade quando a gente está tratando de algo que ainda tem constante evolução. A própria medicina não é uma ciência pronta. Ela está em franca evolução, franco processamento, melhoria. Hoje, um protocolo neonatal é totalmente diferente do protocolo de 2010. Há um problema diferente. Então, por exemplo, em 2010, o protocolo era uma gestação com menos de 25 semanas, cuja ultrassonografia indicada que o bebê tem menos de 500 gramas, encerra a gestação. Era isso o protocolo. Hoje, isso não é nem cogitado. Hoje, automaticamente, vai para uma medida de gestação de risco para o bebê nascer. E vai ser feito isso. Então, a própria medicina está se instaurando de forma qualificada em melhorias para o relacionamento com o paciente. O que acontece é que a saúde, por si só, caminha com o objetivo de empoderar o paciente na sua recuperação, no seu entendimento sobre a sua saúde, seja ela qual for, e permitir que isso aconteça de forma orgânica. Tipo assim, você está sendo salvo pelo novo processo, pelo novo protocolo, diferente de quem passou por isso há 10 anos atrás, por exemplo. A tecnologia é acessória a tudo isso. Então, ela tem que vir dando suporte para esse processo. Ela não pode vir na frente. Ela não pode empoderar um paciente na frente do médico. Ele tem que empoderar os dois. Os dois têm que estar em comum acordo com o que está sendo usado. Então, eu acho que a gente vai caminhar para uma capacidade de compartilhamento de conhecimento, sim. De autoconhecimento, eu acho que isso é um processo que está sendo muito natural. As pessoas estão percebendo que elas não envelhecem. Elas não estão envelhecendo mais como elas envelheciam antes. As pessoas estão vivendo mais tempo. E é lógico que todo mundo vai querer viver com qualidade. E entender o seu momento vai fazer parte de aprender sobre as suas comorbidades. Isso é automático. Não precisamos nem promover tecnologia para isso. Mas isso não é popular, isso não é comum, isso não está em escala. Por isso que eu entendo que nós estamos caminhando para. Silentos, letárgicos ou gateando, não sei dizer. Não consigo mensurar isso. Mas estamos caminhando, estamos indo. Excelente. Agora, para finalizar nossa conversa, Jacques, tem uma última pergunta. Que a gente costuma fazer porque acho que não acaba aqui, no final das contas. Você é um cara com um histórico espetacular, com uma história muito bacana. Ficamos curiosos aí. Quais são os seus planos para continuar sendo um dos grandes protagonistas dessa mudança, dessa transformação no mercado de saúde? Não só no Brasil, mas no mundo que a gente enxerga e quer fazer parte também. O meu plano, desde o primeiro dia, é o mesmo e continuar sendo. Eu estou aqui para servi-los. E esse foi Jackson Fressato, criador do Robo Laura, arquiteto de sistemas que se tornou especialista em segurança corporativa, trabalhando em grandes empresas como a IBM e a Volvo. Ele também é o presidente do Instituto Laura Fressato e uma das 100 pessoas mais influentes na saúde do Brasil em 2022, sendo o prêmio Grupo Mídia Health Tech. Jackson, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi uma conversa inspiradora, incrível. Você é um exemplo de resiliência e superação para todo mundo e fiquei muito contente do nosso papo. Eu que agradeço, de verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Todo palco que se abre é uma oportunidade para novas frentes de sucesso. Então, eu que agradeço pelo espaço de fala e continuo à disposição. Obrigado. Parabéns pela iniciativa também. Um canal sensacional. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa. Um grande abraço e até o próximo programa.